E no Rádios Net, levando as melhores análises, informações de bastidores e tudo que envolve ABC e América e os demais clubes do Rio Grande do Norte. Contando sempre com você, torcedor, pra fazer a verdadeira resenha. É o Tribuna Esporte, na Jovem Pan News Natal. Atenção, chegou a melhor temporada do ano. Já pode ir enfiando o pé na areia, curtindo o sol, o mar e a liquida verão da RioCentra, que está com preços derretendo. E você já sabe, na RioCentra tem tudo o que você precisa, com muita praticidade. Então aproveita, são descontos de até 50% em peças sinalizadas, pra você curtir de boa todos os dias deste verão. RioCentra, o nosso verão é seu. Loja Centro, Prudente, Natal Shopping e através do nosso WhatsApp 4008-8800. O Projeto 6 e Meia, agora no Teatro Riachuelo, apresenta Quinteto Violado, comemorando 50 anos de carreira. Abertura Cristal. 8 de Fevereiro, ingressos populares da bilheteria no teatro, euhu.com. Projeto 6 e Meia, com Quinteto Violado e Cristal. 8 de Fevereiro, no Teatro Riachuelo. Realização e de arte, produções e super-star. Verão com saúde, beba com moderação. A ingestão de bebida alcoólica deve ser feita com moderação e responsabilidade. O consumo abusivo do álcool é responsável por diversas doenças, como a esteatose hepática, a cirrose hepática e a pancreatite. Além de ser o responsável por grande parte dos atos de violência e dos acidentes. A partir dessas dicas, você pode curtir o verão com saúde, prezando pelo seu bem-estar e da sua família. Uma campanha da Jovem Pan News na tarde. Aqui a notícia não para. Opinião, entretenimento, esporte e informação de qualidade. Hoje, 24 horas por dia. Tudo o que você precisa saber, você encontra na Jovem Pan News. 93,5 FM Rede Jovem Pan News Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação Boa tarde a todos, estamos aqui de volta com mais um programa Quer Saber com Clebinho Tinoco. Toda quinta-feira, das 15h às 16h, na Rádio Jovem Pan News Natal. Na frequência 93,5, uma empresa do Sistema Tribuna de Comunicação. Se você acha, se você pensa que a aventura é perigosa, sugiro que você experimente a rotina. É essa sim, é fatal. Por que isso? Porque o que mais importa para a gente é viver, é aproveitar a vida. E o nosso papo de hoje é com um cara, gente boníssima, meu amigo, que eu acho que aproveita a vida de uma forma muito boa e muito divertida, fazendo exatamente aquilo que gosta. É o carioca Reno Romeu, que é atleta de kitesurf, e vai contar um pouquinho da história dele para nós aqui hoje. E aí, Reno, como é que vamos? Beleza, Clebinho, tudo certo? Como é que você está? Eu estou sempre bem, graças a Deus, tudo na Santa Paz. Me conta uma coisa, como é que começou essa sua carreira? Você vai conversar aqui de forma descontraída, não tem cerimônia. Vamos contar absolutamente de tudo. Então, eu comecei, na verdade, por um convite do meu pai, né? Eu sempre fui muito ligado com a natureza. Meus pais sempre me levaram bastante para dentro da natureza. A gente sempre viajou bastante. E aí, desde pequenininho, eu velejava de barco a vela, com seis, sete anos. E aí, quando eu tinha 12 anos, a gente via os kites aqui na praia, no Rio de Janeiro, aquelas pipas coloridas, a galera velejando para um lado e para o outro. E aí, como é um esporte a vela, meu pai se animou para fazer, para aprender. E aí, ele me chamou e falou, ah, eu quero fazer um curso de kites. Você quer fazer comigo? Eu falei, ah, vamos embora, eu quero. Mas não foi nada, não foi nenhuma iniciativa minha, assim. Isso que era engraçado. Aí, depois que eu aprendi, fui começando a andar no nível de kites, foi cada vez melhor. Eu fui praticamente a primeira criança no Brasil a aprender de kites, naquela época, em 2002. E aí, você sabe, né? Criança aprendendo, aprende muito mais rápido. Aprende muito mais fácil, muito mais rápido. É, mais rápido, mais fácil, porque agora quem já está velho. E aí, foi isso. Fui evoluindo, mas tudo bem rápido, assim. Competi em umas competições aqui locais no Rio. Fui ganhando. Aí, em 2005, eu competi no primeiro ano no Circuito Brasileiro. Eu terminei no profissional, eu terminei vice-campeão. Em 2006, eu fui campeão brasileiro. Em 2007, eu fui campeão brasileiro. E aí, depois eu fui lá para fora. Correi o Circuito Mundial, fui campeão sul-americano. E quando você começou a ir para fora do país? Aí, você já foi com apoio? Como é que... Como era essa história do patrocínio? Como é que a coisa aconteceu? Já existia, não existia? É, então, na verdade, desde cedo... O kite, você pegou o kite numa fase de crescimento muito grande. Houve muito investimento nesse período, né? Hoje, acho que já deu até uma... É famoso, faz muito sucesso, mas eu diria que deu uma... Já acomodou tudo, né? Mas houve um período de crescimento muito grande. Que eu acho que surfou aí, velejou nessa onda. Eu acho que teve essa grande evolução aí, uns 10 anos atrás. Só que eu acho que está havendo de novo agora. Tem muita gente de São Paulo, grandes investidores que estão aprendendo a andar de kite, se apaixonando pelo esporte. E tem a galera investindo de peso no Nordeste, especialmente no Ceará. A galera está comprando terreno atrás de terreno para fazer pousada, fazer papel, fazer tudo. Só que tem Jericoacara, o Preá, aquele entorno todo ali está vivendo. É, exatamente. Acho que Jericoacara e o Preá já lotou, assim. A galera já está expandindo para terras que não tem nada. Se você for lá hoje em dia, não tem nada. Só tem praia sem ninguém. E a galera já está comprando tudo pensando no futuro. Também no Brasil, né? A gente é abençoado aqui no Brasil. É o melhor lugar do mundo para andar de kite no Nordeste. Desde uma pessoa até lá, atinge no Maranhão, vento na costa inteira. E a gente tem seis meses de vento no ano constante, que são os ventos alíseos. Então, você imagina, começa a ficar no final do ano, outubro, novembro, começa a ficar frio na Europa, os europeus todos vêm para o Brasil, velejar, água quente, temperatura quente, é tudo que os caras mais querem. É, é por isso que a gente tem um desenvolvimento tão grande, né? Em todas as regiões, aqui no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí, Maranhão. E a gente tem visto que hoje o kite é uma importante ferramenta para o desenvolvimento turístico, né? É, com certeza. Hoje em dia, quando você aterriza em Natal, em Fortaleza, você vê vários postos, assim, de propaganda relacionados ao kite, né? O bairro do Cunhaú, no Rio Grande do Norte, é muito bom também. São Miguel do Gostoso é muito bom. E tem um lugar que eu acho que vai crescer muito no futuro, no Rio Grande do Norte, que se chama Galinhos. É, é. Eu tenho... Eu vou com muita frequência para lá, e é um lugar que eu gosto muito. Eu comecei aí fazendo trilha já, sei lá, faz 30 anos. Faz muito tempo que eu comecei para lá. Ah, fui para Galinhos a primeira vez em 2005. É, eu já tinha ido, fazia tempo. Vamos voltar aqui à história das competições. Você começou a fazer competição na América do Sul, e aí já... É, então, comecei competindo aqui no Rio, local... Não, não, eu digo competição internacional, desculpe. Isso. Aí, algumas marcas, elas me viram, né? Estou evoluindo bastante, e elas queriam apoiar, né? Uma pessoa jovem, uma criança no esporte e tal. E aí, com a ajuda dos meus pais também, com os patrocinadores, eu comecei... Eu fui para uma etapa mundial na Venezuela, que eu terminei em sexto do mundo. Aí, já peguei o dinheiro da premiação, já comprei minha passagem para a próxima competição. E aí, fui meio que usando isso, fechei meu primeiro patrocínio internacional em 2006, quando eu tinha 16 anos. E aí, eles já me entraram com uma verba melhor, já para me ajudar mais ainda no circuito mundial. Aí, eu competi no circuito mundial durante sete anos, mais ou menos. Sete, oito anos. Terminei... Fui o primeiro brasileiro a ganhar uma etapa mundial. Terminei todos os anos aí entre os top 8, top 8 melhores do mundo. E aí, em 2013, na China, quando a gente estava competindo na China, teve uma competição para fazer um... Foi uma competição do Guinness, na verdade, né? Eles pegaram os dez melhores do mundo no circuito mundial e fizeram... Eles queriam bater um recorde, criar um recorde de kite. E aí, a gente fez uma competição de giros. Que é, na verdade, no kite, você vem assim, velejando, né? E aí, você salta. E aí, nesse salto, você consegue fazer várias manobras. Você consegue só ficar reto. Você consegue dar mortal para frente, mortal para trás. Tirar para estupé, botar para estupé de novo. Ficar de coisa para baixo. E essa competição do Guinness foi... Uma competição de quem aterrissava o maior número de 360 num salto só. E aí, eu fui... E tinha um mínimo que era seis. Aí, ninguém pousou seis. E eu aterrizei sete. Sete giros. E aí, em 2003, eu... É, em 2003, eu... Tive esse... Botei esse título aí no bolso. Esse recorde no bolso, né? Do Guinness World Record. Do book, né? Do Guinness Book. É legal. Desde criança, você vê aquele livro verdão, assim. Aí, você vê a galera... Exatamente. Vários recordes esquisitos, né? E aí, tem lá eu agora. E tá mantido? Alguém já bateu? Ou isso não existe mais? Como é? Não, não. Tá mantido. Eu até já pousei mais giros e outras pessoas também bateram mais giros, mas não foi... Não teve o certificado do Guinness, né? Não foi... Sim, homologado, digamos assim, pelo Guinness, né? Homologado, exatamente. Sim, sim. Então, pra ser... Tem que ter... É, verificação deles e toda... Isso em 2013 na China. E aí, você continuou competindo o campeonato mundial, depois sai... Qual foi o... Isso. Aí, eu terminei... Aí, eu competi até metade de 2015. Foi quando eu parei e eu comecei meu programa no off. Eu tive dois programas no off. O primeiro se chama Kite Extremo. A gente começou a gravar em 2015 ao redor do mundo. Foram vários anos gravando. Foi a primeira temporada do Kite Extremo. Foi um programa bem legal, assim, porque eu sabia que ia ser pra um público muito grande e a maioria do público não entende sobre Kite, né? Sim. Sobre o nível técnico muito elevado do Kite. Então, eu quis fazer um programa que a galera do Kite ia curtir, mas também a galera que não entendesse nada do Kite iria curtir muito. Por isso... E o Kite, ele te dá essa liberdade, né? O Kite, eu não preciso num mar com onda, por exemplo. Eu posso fazer um Kite em qualquer lugar, mas a gente tem uma poça d'água. Nós fizemos uma vez aqui uma brincadeira com um Kite nas dunas. De tábua de morro, gravando pro esporte espetacular. Isso faz, sei lá, não sei quantos anos. A gente fez aqui uma brincadeira dessa uma vez. Então, eu fui pra Islândia, andei no meio dos icebergs. A gente atravessou o Salar de Uni na Bolívia com um Kite no Skate. Porque a gente pegou aquele Skate off-road e cruzamos o salário inteiro, 80 quilômetros. Ah, fomos pra África do Sul, Mongólia, México, Noruega. A gente andou na Noruega na neve com um snow kite, que chama, né? Com a prancha de snow no pé. Aí você sobe, a montão é gigante, desce a montanha. Ah, fizemos cambau lá. Foi bem maneiro. Aí gravamos duas temporadas em mais de 20 países. E depois eu tive meu outro programa, que se chamava Ventos Inexplorados. Que eu acho que estava passando até o ano passado. E a mesma coisa, explorando o mundo, fazendo coisas inusitadas. Só procurando lugares que oferecessem condições ideais pro kite, né? É, na verdade, são lugares que não oferecem condições ideais pro kite. No meio desses lugares teve algum lugar, por exemplo, inusitado, ou perigoso, ou que rolou um perrengue, uma coisa complicada, ou foi tudo céuzinho de brigadeiro? Ah, teve várias, né? A gente foi pra Irlanda, velejar numa tempestade, num ciclone, com ventos de mais de 120 km por hora. Andar nos icebergs na Islândia também foi muito perrengue, porque era muito, muito frio. A gente velejou lá sem sentir as mãos, sem sentir o pé, a face, assim, também sem sentir nada. Então, ficar na água pra gravar foi bem difícil, assim, porque a gente foi pra lá dez dias pra gravar, só que a gente só conseguiu dois dias de vento. Então, a gente teve que gravar o programa inteiro, praticamente, em dois dias. Não foi que todos os dias a gente andou 15 minutos, a gente estava na água 15 minutos. A gente, durante dois dias, ficou horas na água. Então, passava um frio danado, horas e horas dirigindo, conseguir achar um pico pra andar de kite na Mongólia, porque na Mongólia não tinha registro nenhum de kite. E a gente foi pra lá e saiu se aventurando no meio da floresta, no meio dos lagos. As pessoas, a gente andou de kite lá, as pessoas ficavam olhando pra gente quando a gente fosse extraterrestre, assim. Eu acho que a gente foi a primeira pessoa que andou de kite na Mongólia. O próprio kite já é de uma plástica incrível, é bonito, mas é completamente diferente de tudo que a gente vê, né? Quando o kite surgiu, as pessoas se questionavam, o que é esquisito, né? O cara tá com uma pipa, preso nas cinturas, quer dizer, teoricamente é impossível de se fazer com o kite o que ele faz, né? Teoricamente, quando você vê... Ah, é uma pergunta, né? É o avião que você pulou e tal. É, é muito interessante. E, assim, teve alguma coisa num lugar inusitado, por exemplo, sei lá, uma própria característica de um país... Você falou da Mongólia, teve uma outra coisa, um outro país que... Ou que não foi receptivo, ou que você teve uma, sei lá, uma situação complicada, ou foi lá gravar, ou fazer alguma coisa e não conseguiu? Ah, acho que não muito, assim, nada que não desse certo, assim. Eu acho que o maior desafio pra mim, indo nesses picos inusitados, inexplorados, é porque você nunca sabe o que você vai achar, né? E aí você tem um certo orçamento, né? Pra você fazer aquela produção toda, e você tem que fazer, né? Então, é... Então, a gente tem que fazer funcionar. Então, acho que os maiores perrengues é dirigir. Às vezes a gente vai pra um lugar achando que a gente tá indo pro lugar certo, chegar lá não tem vento, aí eu olho no mapa, vejo que o vento tá do outro lado do país, a gente pegava o carro, sair dirigindo, sei lá, quantas horas pra chegar lá, pra fazer funcionar. Mas acho que eu não me lembro, assim, acho que não teve nenhum perrengue de ser um país perigoso, a gente passar nada dessa questão, não. Acho que foram tudo mais... os perrengues andando de kite mesmo, nenhum perrengue de acidente, ou de não ser receptivo, ou coisa e tal. E qual foi o lugar mais legal que você já velejou? Nossa, essa pergunta é muito difícil. É, eu sei disso. Porque eu velejei em tanto lugar. Mas, é... Eu velejei agora, em abril, eu fui pra um arquipélago de ilhas, que fica no norte da Noruega. É, e pô, foi bem incrível, assim, até pela condição também, tava muito frio, a gente velejou em dias que a temperatura tava menos nove, e a água congelava. Toda a água, a água que você velejando, assim, respingava em você, ela congelava, porque virava cristal. Minha mão na luva tava toda cristalizada, minha barra tava puriando estalactite, tudo tava cristalizado, tava muito, muito frio. E são aqueles fiordes, sabe, bem no meio, bem na água, assim, aquelas montões de mais de momentos, desce um paredão, assim. Que é bonito pra cacete. Então, é legal, assim, tipo, você... Acho que tem o ego humano, né, que você fala, caraca, eu sou o cara e tal, e aí depois você veleja de novo uma montanha desse tamanho e fala, caraca, eu não sou nada, eu sou uma formiguinha aqui no meio desse negócio gigante. Então, eu gosto dessa sensação, eu acho bem legal. E foi uma experiência nova, assim, de tá tão frio e sair todo congelado. É, acho que o sul da... a ilha sul da Nova Zelândia também foi um dos lugares mais bonitos que eu já velejei. É, foi muito, muito bonito. Tem vários, vários lugares, essa esquina, assim, que você vai dirigindo, muda tudo. Nessa vida de cruzar o mundo, você já... Nômade. É, de nômade, é isso, é a palavra certa. Você já visitou quantos países? Até o ano passado eu tinha contado, acho que 76, alguma coisa assim. Esse ano eu fui para uns 4, 5 países novos, então devo estar aí mais ou menos 80. Boa. Depois, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Depois que você terminou essas produções de programa, já tinha saído do campeonato mundial, e você já não está competindo mais, acho que competiu só o ano passado, né, ganhou o rali aqui, de kite, mas... E você hoje está como? Como é que está a sua vida? Você vive do quê? Eu sei que você tem seus patrocínios e pode, inclusive, falar neles. E quais são os projetos de hoje em dia? Você está velejando pelo mundo? Você está gerando conteúdo? O conteúdo é para quem? Qual é a sua vida hoje? Então, eu parei de competir no Circuito Mundial, né, para gravar, fazer as gravações e tudo do meu programa, mas eu continuo competindo algumas competições, mas tem o campeonato hoje em dia, que é o campeonato mais importante, que ele acontece na África do Sul, na cidade do Cabo, que é o Red Bull King of the Air, ele é um campeonato extremo, assim, a gente vai para lá, fica o mês inteiro lá, e o dia com o vento mais forte, que, tipo, chega a 100 km por hora de vento, eles fazem o campeonato, e a gente voa, sei lá, 30, 35 metros de altura, realmente bem radical, assim. Aí, ano passado, por exemplo, eu competi a primeira edição do Rally, do kite, né, que a gente fez essa travessia desde lá de São Miguel até o pré-acto, foi muito, muito, muito intenso, foi, tipo, essa parte de estratégia, a parte mental, assim, você, no meio do nada, conversando com você mesmo, falando que você precisava aguentar, foi um desafio bem grande, assim, né, porque eu nunca tinha competido nada, assim, todas as competições que eu fiz foram 100% performance, né, você vai lá, poucos minutos, e você performa o seu melhor. Não era esse estilo maratona, né, uma coisa mais longa, com mais... Exatamente, foi essa maratona, foi essa duras. Pois é, você saber, você saber administrar, né, tipo, o seu corpo, não puxar muito o seu limite no começo, porque você ainda tem vários dias, ainda de prova, você saber administrar nisso, saber quanto você consegue puxar aqui, quanto você consegue, você tem que salvar de energia agora, pra depois gastar lá na frente, foi muito importante, mas foi bem interessante, assim, foi uma competição bem pesada. A gente fez 500 quilômetros em 5 dias, mas, assim, a condição variava muito. Então, vou botar, assim, resumidamente falando de um certo modo grosso, como se você saísse agora pra correr uma maratona, aí você tá correndo no asfalto, aí, de repente, você começa a subir uma pirambeira de estrada de terra, aí na descida tem uma... tudo pedra, você tem que pulando de pedra em pedra, aí depois você tem que, tipo, terreno, todas as condições ir mudando muito, porque o mar muda, o vento muda, e você tá só com o equipamento, você não tem como trocar o equipamento do meio pra você se adaptar. Então, tipo, você tinha que caminhar em todos, você tinha que velejar em todas as superfícies e em condições, com o mesmo equipamento, chegar na chegada lá do dia. Então, foi bem desafiador, assim. Você falou duas coisas que são interessantes. Uma é a questão do equipamento e outra, o costume que você tem de um outro tipo de competição. Então, pras pessoas saberem quais são as competições do kite, em que situações o atleta é avaliado. Por exemplo, você falou de um rali, que é um evento praticamente, é uma maratona. Mas você tem provas de kite de velocidade, você tem provas de acrobacia, assim. Enfim, explica um pouquinho isso pra gente. Pois é, então, a de acrobacia é a principal hoje em dia, que é a maior no mundo, que é mais ou menos o que eu tinha comentado antes. Você tem um tempo de sete minutos, e esses sete minutos você vai com o seu oponente, né, e você performa as suas melhores manobras. E a cada manobra tem uma pontuação diferente. Como se fosse uma ginástica olímpica, porém, ao mesmo tempo, né. A gente não faz um de cada vez, porque as condições mudam. Então, por exemplo, se você for na água agora, Clebinho, e fizer as suas manobras, pode ser que depois de mim, quando eu alvar, as condições possam estar melhor ou pior. Então, a gente vai junto e compete junto contra o outro. E aí você vai fazer com o mortal pra trás. Aí eu vou dar uma nota, quanto que valeu esse mortal pra trás. Depois eu vou fazer também a minha manobra. E aí, no final, quem tem a maior pontuação ganha. Boa. Certo. E você... Isso, obviamente, que as condições do mar variam. Você pega mar pequeno, mar grande e tudo. Você já encarou uma onda, assim, absurda? Tipo o Nazaré, por exemplo. Nazaré no canhão. Não, nunca, nunca, nunca eu encarei, assim, já encarei a onda grande, mas nada comparado com o Nazaré, assim. Eu tenho até vontade de ir lá e descer umas ondas de kite lá. E mais que isso, usar a onda de Nazaré como uma rampa, né? Já dá pra saltar 20 metros de kite ou mais. Então, usando a rampa da onda, que a onda tem mais 20, dá pra ir bem alto. Mas não é uma coisa que eu desejo fazer agora. Eu desejo mais, hoje em dia, fazer uma coisa performance que é, tipo, 100% seu, né? Fisicamente, que depende de você. Ali não tem esse desejo ainda de surfar uma onda gigante de kite. Mas eu vou fazer um dia, assim, né? Eu acho que é legal pra galera que não entende muito do kite, falar que... A gente usa diferentes tamanhos, né? Da pipa. A gente tem a pipa, e ela é medida em metros quadrados. E aí, de acordo com o vento, você troca o tamanho, né? Por tipo, e você também é uma pessoa mais pesada, uma pessoa mais leve. Uma pessoa mais leve usa um tamanho menor do que uma pessoa mais pesada. Aí, por exemplo, com 40 quilômetros por hora de vento, eu tô usando uma pipa 12 metros quadrados. Se o vento aumenta, eu diminuo, pra ficar como se fosse a mesma proporção. Então, se o vento diminui, eu boto uma pipa maior. Essa parte é toda relativa, assim. Então, hoje em dia a gente viaja com, sei lá, 5, 6 pipas diferentes, pra gente conseguir estar na água com praticamente todo o vento. A gente consegue estar na água já velejando com uns 20 quilômetros por hora de vento, e a gente consegue estar velejando aí até praticamente 100, 120 quilômetros por hora de vento. Boa. Voltando ao assunto, eu perguntei o assunto lá do patrocínio, da questão do trabalho, porque é um trabalho como o outro qualquer, e você vive pelo mundo, e, enfim. Essa, essa, hoje é, você tá fazendo o que exatamente? Seu patrocínio, quem são os seus patrocinadores? Como é o seu trabalho hoje? O que é que você representa? O que é que você tá fazendo? Eu sei que você acabou de chegar do Egito, aliás, de uma viagem aí que foi a vários países. Você foi fazer o que exatamente? Então, hoje em dia, eu viajo muito produzindo conteúdo pros meus patrocinadores. Eu tenho meu patrocinador principal, que é a Duotone, que é uma marca alemã de kite. E a gente tem vários produtos, né, que a gente vai lançando durante o ano. Como se fosse uma marca de roupa que vai lançando a coleção de roupa primavera e verão, outono e inverso, sei lá, mas a gente vai lançando vários produtos durante o ano. Então, a gente tem que fazer toda essa campanha. A gente lança várias pranchas, vários kites. Então, a gente viaja aí o mundo antes do produto ser lançado pra gente tirar foto, filmar, fazer um vídeo do produto, explicando como o produto foi desenvolvido, como ele funciona pra direcionar esse produto melhor pras pessoas. Tem produto que é melhor pra um tipo de velejador, tem produto que é melhor pra outro tipo de velejador. Então, a gente viaja bastante, eu viajo bastante produzindo esses vídeos de companhia e produzindo conteúdo pra Duotone. Agora eu fui pra Zanzibar, justamente pra gravar um desse. Aí depois eu fui pra Grécia treinar, que lá no verão, na Europa, a Grécia venta muito, é muito bom. Depois eu fui pro Egito. O Egito, a gente fez um workshop, por exemplo, essa marca, Duotone, ela pegou, em três em três anos, mais ou menos, eles pegam os talentos de todos os países, ainda que não são, que são as promessas da galera nova, as crianças de 13, 14 anos, que velejam muito bem ao redor do ano, a gente levou eles todos pro Egito e a gente fez um workshop pra eles ensinando o que você precisa fazer pra ser um futuro campeão, né? Então, porque, tipo, eles já velejam muito bem, né? Mas eles já conhecem tudo na parte, na água. E a gente ensina pra eles tudo, desde a parte de preparação física, que a preparação física é muito importante, porque, tipo, eles não fazem uma preparação física, eles não alongam. E aí, eles estão jovens, a gente vê, mas daqui a pouco, com 16 a 17 anos, no nível que eles vão estar, com certeza eles vão se machucar, se eles não fizerem uma preparação física, tomar conta da saúde. E aí, quando se machuca, não compete mais, perde patrocinador e tudo mais. E aí, toda a parte também de comunicação com os patrocinadores. É um trabalho bem legal. A gente teve dois brasileiros lá, o Davi e o Gui, que são um é do Ceará e outro do Piauí. Um tem 13 anos e o outro tem 17. A gente, eu estava com eles lá. E é bem legal, tem gente do mundo inteiro, então, estão todas crianças juntos, assim, aprendendo. O Egito, então, é uma possibilidade. O esporte vai crescer por lá, já tem atletas de fato, a coisa está engrenando, é embrionária ainda? É, o Egito é um lugar muito bom pra velejar, porque venta bastante ali no Mar Vermelho. E é um lugar perto da Europa, onde não é tão caro pra companhia conseguir fazer esse workshop, né? A gente tem que trazer as crianças do mundo inteiro, botar e botar todo mundo no hotel. Fazem como se fosse uma concentração. E aí, a gente delejava, aprendia a fazer foto, aprendia a fazer vídeo, porque, às vezes, a pessoa sabe fazer uma manobra muito boa, mas não sabe fazer a manobra bem pra uma câmera. Então, se ela for fazer uma campanha, ela não consegue capturar aquele momento especial pra fazer uma foto pra uma campanha. Uma pessoa, talvez, que tenha um nível pior que ela, só que sabe posar, né? Fazer a manobra especificamente pra câmera, consegue ter uma capa de uma revista, porque, né, um exemplo. E aí, são muitos exemplos. A gente leva preparador físico, preparador mental, pra conversar com eles, saber qual é o ponto fraco na cabeça deles, como que eles competem e tudo mais. Mas é um workshop bem legal. Você falou aí da preparação, de manobra. E quando você começou, por exemplo, acho que você fez um curso, mas, assim, como é que você desenvolve a manobra? Eu sei que tem muita coisa que é, no velho, tentar e errar e tentar e acertar. É assim ainda? Hoje em dia, vocês já discutem muito como é a manobra? Você já passa essa informação? Se você fizer dessa forma? Enfim, como é que isso rola entre os atletas, entre os novatos? Ah, com certeza. Acho que é muita... A gente consegue aprender muito só no visual, né? De olhar e repetir, mas, com certeza, a galera que está mais próxima, uma amiga da outra, ensina, outras pessoas não ensinam, né? Porque foi uma coisa que demorou tanto pra pessoa aprender a aperfeiçoar, que a pessoa realmente não ensina, mas a parte da preparação física é muito importante. Eu faço a preparação física desde os 14, 15 anos pra proteger principalmente o joelho, coluna e ombro, porque realmente, no nível alto, o sindicato, a gente detona um pouco. Tá. Nós vamos fazer um intervalo agora e aí a gente volta daqui a pouco pra continuar esse papo com o Reno Romeu, recordista do Guinness, né? Aqui no programa Quer Saber, da Rádio Jovem Pan News 93,5, uma empresa do sistema Tribuna de Comunicação. Até daqui a pouco. Essa é a Jovem Pan News Natal, emissora do sistema Tribuna de Comunicação. Jovem Pan. Olá, eu sou a Naline Cunha, apresentadora do Bora Veraniar 2023. E no primeiro episódio da websérie, a gente mostrou como as tradições e as inovações caminham juntas quando o assunto é turismo. Na Riguinha, berço do verão da capital, um convidado apaixonado pela praia contou como a sua ligação com a Riguinha é especial. Conheçam Fernando Liberato, criador de conteúdo na internet. Eu estou aqui, então. Minha ligação com a praia é de muito afeto, de muitas memórias boas, né? De muitas lembranças e de tudo isso. Se a Riguinha avançou nos últimos anos, com as obras em andamento, o futuro é ainda mais promissor, como explica o secretário de obras públicas de Natal, Carlson Gomes. O trabalho que está sendo feito de criar um novo plano turístico é para também que é uma revitalização para estar na Riguinha. nova percepção do plano diretor para a Riguinha. E isso vai, além do próprio tudo isso, vai trazer um desenvolvimento extra, né? Com novas moradias, com construção de edifícios, né? Com o comércio em si, porque quando esse polo estiver pronto, né? O comércio também vai querer chegar perto dos turistas que vão chegar aqui na região, além de toda a população da Zona Norte que usufruem dessa praia tão bela que é a Riguinha. O episódio completo ainda passeia por Ponta Negra e visita a Associação das Bordadeiras da Vila, um costume centenário que perpetua por gerações. Quer ver tudo? Então acesse as redes do Sistema Tribuna de Comunicação. Até mais! Bora veranear 2023! Patrocínio, Prefeitura do Natal, Verão e Natal tem sol, mar e trabalho da Prefeitura em todo lugar. Mister Bowl, o sabor do seu verão. Midway Mall, compras, lazer e gastronomia. Autonomia, o shopping completo para aproveitar o verão. E o Center, tudo o que você precisa com preços imperdíveis. Apoio, Fortour, excursões. Turismo com qualidade e responsabilidade. Procurou, encontrou, melhor preço da cidade. Procurou, encontrou, Esquisita Atacado. Vem por volta às aulas da Esquisita Atacado. A maior variedade em material escolar, com o menor preço da cidade. E o melhor, tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite! Procurou, encontrou, menor preço da cidade. Procurou, encontrou, Esquisita Atacado. Alecrim, Via Direta, São Gonçalo e Natal Shopping. Aqui a notícia não para. Opinião, entretenimento, esporte e informação de qualidade. Rádio, 24 horas por dia. Tudo o que você precisa saber, você encontra na Jovem Pan News. 93,5 FM. Rede Jovem Pan News. Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Vamos lá, estamos de volta aqui com o programa Quer Saber com o Clebinho Tinoco. Rádio Jovem Pan News Natal, 93,5 FM. Uma empresa do Sistema Tribuna de Comunicação, batendo um papo engraçado, descontraído, com o Reno Romeu, que é um atleta aí, que vive rodando o mundo e fazendo kitesurf. Renan, vamos continuar a falar aqui um pouquinho do que a gente estava conversando a respeito da preparação física, porque aí o kite, eu acho que ele ainda tem uma, você me corrija se eu estiver errado, ele tem muito mais atletas de final de semana do que de fato atletas que competem e que vivem do kitesurf. Então, assim, o cara que quer fazer lazer, ele está pouco se preocupando em ter os devidos cuidados com a preparação física, né? E você começou a falar um pouquinho disso. Então, assim, tem coisas específicas que você precisa saber para se proteger nas competições de kite. E eu queria que você continuasse nessa pauta e que desse alguma sugestão para quem pretende ou começar ou é recente ainda no kitesurfing em relação a isso, as técnicas e os cuidados que você deve ter com o corpo, com a saúde. É, então, eu acho que todo mundo que começa num esporte novo não está acostumado a fazer aquele tipo de exercício, né? E aí a probabilidade de se machucar é bem maior. Eu acho que se você é um praticante que você pratica com frequência, mas você não leva, não tem o seu nível tão elevado fazendo manobras que você possa se machucar, aí está tudo bem, você não precisa ir fazer. Mas eu acho que todo mundo, né? Mesmo se você não fizer nenhum esporte, você tem que fazer um tipo de exercício físico, está mais que provado aí pela ciência que ajuda a gente a ser uma pessoa mais saudável, no estresse, no humor. E isso eu garanto no kite. Quem provar aí, quem entrar no kite vai viciar porque não tem nenhuma sensação no mundo melhor do que andar de kite. O kite é um conjunto de vários esportes, um só. E você está em contato com a natureza, né? Todo esporte que você faz em contato com a natureza por si só já dá uma... já traz paz, tranquilo. É, a sensação de você estar deslizando sobre o mar, assim, você escolhe para onde você quer ir, a sensação de liberdade é incrível. É um esporte altamente saudável, as pessoas que estão nele, a maioria, tudo de jeito boa. A galera curte a natureza, então a galera é muito saudável, tudo bem amigo, assim. Mas é isso, eu acho que tudo que você quiser fazer em alta performance, você tem que fazer a parte de trabalho físico fora da treino ali, que você já está fazendo na água, no nosso caso, no kite, né? Tem que ir para a academia, para criar bastante músculo em volta do joelho para proteger os ligamentos, os meniscos e tudo mais. A mesma coisa com a lombar, porque sempre que a gente aterriza na água, a gente aterriza na água com muito impacto. E isso pressiona muito a parte do corpo, da lombar, das costas. E também a gente faz muito movimento com o ombro, então é muito importante proteger o ombro. Mas isso é, eu estou falando, para um nível, assim, bem elevado, né? Que a gente, atleta profissional, precisa. Para quem for vilejador de final de semana, eu acho que é, no mínimo, aí tem que dar uma alongada. Alongada sempre é bom, porque senão acaba travando o corpo inteiro. E você... É, isso não tem jeito. A gente tem que cuidar do físico, da saúde. Às vezes nem sempre é possível, mas sempre... E você, Cláudio? Vai aprender de quais, de quando? É uma coisa que eu já pensei 500 vezes. Eu não sei quando é que eu vou conseguir, mas é uma... Fora aí na cidade do vento, pô. É uma ideia. É, bem, eu estou fora daqui, né? Agora que eu vou passar um período, mas eu sempre gostei de coisas que tem motor. Sempre fui muito mais... Andar de moto a vida inteira. Motorizado. É, correr de carro, de moto, mas... Vou inventar um kite com motor para você. É, eu tenho uma curiosidade danada de fazer o kite, sabe? E já produzi muita coisa para a TV também, há muitos anos atrás. Logo no início do kite, e surgiram várias oportunidades de eu fazer um... Ter aulas, enfim. E eu terminei não fazendo e me arrependi, porque era uma coisa... Aliás, é uma coisa que eu acho que eu gosto... É, é uma coisa que eu acho que... Que me dá... Vai me dar prazer. Eu vou tentar. É, eu estou precisando fazer alguma coisa e talvez o kite seja essa aí. Não dá foto. É, mando. Vamos ver, vamos ver. A gente vai... Ainda tem muito o que conversar para alinhar isso. Mas o... Hoje em dia, qual é... Quem é, digamos assim, a potência no... No kite? A potência não. Qual é o país com o maior número de adeptos, por exemplo? E aí, não precisa ser necessariamente se falar de competição. Vamos pegar um pouquinho mais do gancho do lazer, de fomentar o turismo, de ter uma região que seja muito bem trabalhada, tanto aqui como lá fora. O que é que... O que é que lhe impressionou no kite? No impacto econômico. Então, hoje em dia, 70% do mercado mundial está concentrado na Europa. O esporte foi inventado por dois franceses. E a Europa tem... Ah, eu acho que a Europa tem muito esse espírito, assim, aventureiro, mais do que qualquer outro lugar. E também o que faz a Europa ser muito grande é o Mediterrâneo, né? Porque o Mediterrâneo não tem onda, então o Mediterrâneo é bem fraco de surf. Se você quiser surfar, você tem que ir para o centro atlântico, em Portugal e na França, que acaba sendo um pouco mais frio. Então a galera não gosta muito. Então a gente tem toda a costa do Mediterrâneo, que é perfeita para andar de kite. E verão, bomba. Pois é, se você for em tarifa, na Espanha, que é a meca mundial, você conta mais de mil kites voando ao mesmo tempo. Tem uma coisa interessante no kite, você falou, e aí relacionado com o custo, o que a gente tem visto muito é que o kite termina criando atletas nas comunidades onde ele é praticado. Então aqui em São Miguel do Gostoso tem muita gente que já surgiu depois que as escolas de kite foram... se instalaram lá. E aí surgiram vários talentos ali da comunidade e que foram alavancados pelos praticantes, pelos atletas, né? Que o cara doa um equipamento ou faz uma condição diferente, vem um e ensina. Então isso é comum, tem sido comum em todos os lugares praticamente. Aqui no Brasil. Sim, sim, pô. Você vê muitos, né? Você vê muita criança no Nordeste aprendendo a latikite. E eu acho muito legal, né? Porque eu acho que o esporte dá oportunidade na vida para todo mundo que você não teria. Eu acho que a quantidade de pessoas que você vê aí no Nordeste das crianças que entram no esporte e não vão pelo lado mal da vida, né? Tipo, as drogas e tudo mais. Eu acho que é o principal. E a gente tem muito gringo no Nordeste, né? Então você vê as crianças já se relacionando com os gringos desde pequeno. Hoje em dia você vai no Nordeste e você vê um menino local da comunidade lá de 16 anos já falando italiano, falando inglês, falando alemão. Isso só porque ela está lá com os gringos o tempo todo. Aí no final da temporada os gringos dão material para as crianças e de repente a criança aí vira um super talento que nem o Carlos Mário Bebê, três vezes campeão mundial ali de cumpulco do Ceará. O menino é um fenômeno. Ele começou a velejar porque o primo dele dava aula para os gringos e ele começou a velejar. Mora na frente da lagoa e virou um fenômeno e foi três vezes campeão mundial. Viajou o mundo inteiro. Então eu tenho certeza que se isso não fosse o kite na vida dele seria uma história bem diferente. É, e outra coisa que é interessante, você falou, na Europa, obviamente, eles fazem o velejo fora do inverno. Na maioria isso acontece no período de verão quando a coisa começa a esquentar. E é no período dos ventos que eles vêm para o Brasil, né? E criou uma situação interessante falando do ponto de vista econômico de novo. A gente pode presenciar aqui na costa do Nordeste que o período de férias aqui sempre foram os meses de janeiro e julho, que era o grosso. Hoje em dia você tem uma estação que ela acontece quando os ventos começam, que aí vai crescendo de agosto, setembro, outubro e novembro é cheio, porque é o período que venta muito. E aí se criou aqui uma outra estação turística que é a estação que recebe os europeus, que é nesse período dos grandes ventos. É uma situação interessante e perceptível, né? Eu estou enganado. Acho que é isso, né? Não, não. Com certeza. Eu acho que, tipo, em junho, julho, agora que não está ventando já no Nordeste, mas não está ventando muito ainda, a galera está lá na Europa. Mas aí em setembro, outubro já começa a ficar um pouco frio e, pô, a galera voa direto para o Nordeste, voa direto da Europa para Fortaleza, para Natal e tudo mais. E a galera vem em peso, né? E qual é... Agora vamos falar... Qual é o perigo do kite? O que é que não se deve fazer? Quais são os riscos? Então, antigamente, tem muita gente ainda que pensa dessa maneira, né? A maioria ainda é mulher, né? As mulheres falam muito, não, não faço, não vou fazer kite porque eu vou sair voando. Não tenho medo de não voltar mais, de sair voando. Isso realmente não acontece, né? Eu estou andando de kite há 20 anos tentando voar para sempre e até agora eu não aprendi. Eu estou aqui ainda. Eu não voltei. Estou sentado na cadeira ainda. Não conseguiu. Não conseguiu ainda. Se alguém descobrir como é que vou para sempre, me avisa que eu quero também. Mas, é... O kite tinha, assim, uma época, 20 anos atrás, que ele puxava muito, assim, de uma maneira que você não tinha muito controle, mas a partir de 2006, 2008, inventaram outro tipo de kite que você consegue tirar a pressão do kite 99%. Então, se o vento, se você está sendo arrastado pelo kite, uma bola assim, você simplesmente tira a mão da barra e o kite para de puxar quase 100% e você consegue ficar em pé, assim, como se nada estivesse te puxando. E essa evolução foi a evolução que fez o kite, com certeza, crescer muito e virar um esporte extremamente seguro. Mas o esporte só é seguro quando você, né, tem alguém do seu lado, certificado do negócio, falando para você, é um esporte extremamente perigoso se você for querer aprender a andar sozinho. Você não pode fazer isso, porque isso, aí sim, vira um esporte extremamente perigoso. Se você assistir no YouTube e querer comprar um kite, vou lá que eu vou aprender sozinho. Com certeza, você vai se machucar se você não machucar outras pessoas. Mas se você for fazer uma aula construtor bem instruído e tudo mais, é um esporte que você só tem a se divertir. É, mas o... Todo esporte... Aliás, tudo na vida tem risco, né? Eu comecei falando aqui do... Se você não gosta de aventura, experimente a rotina, que é fatal. É, pois é. A rotina é mais perigosa do que a aventura. Muito mais. E quem se propõe a fazer um esporte ou ir para qualquer coisa, qualquer esporte de aventura, está sempre... Tem na meta sempre o cuidado que vai fazer e saber como vai fazer. Enfim, porque até o futebol é perigoso. Eu tenho... Pô, o futebol é muito mais. Eu não jogo mais futebol, porque sempre que eu vou jogar futebol, quebra um dedo, quebra um danozinho, quebra alguma coisa. É isso que eu ia dizer. Eu tenho um grupo de amigos, quando a gente corria de moto, a turma que andava, todos machucados, não com moto, com futebol. Era braço quebrado, dedo quebrado, pé machucado, tornozelo, todo mundo ferrado por causa do futebol. Então, assim, cada esporte... Ah, e é legal, porque muita gente acha que você precisa ter uma base de prancha, de algum esporte de prancha para saber andar de kite. Não. A única coisa que eu recomendo você fazer quando for andar de kite é saber nadar, né? Mas tem gente que tem medo do mar. Mas você pode fazer uma aula na lagoa, onde dá pé, que você vai estar sempre podendo só ficar em pé. Você vai estar no meio das ondas, com água no pescoço. Acho que a empresa do mar, pode ficar o outro. Isso, é muito mais seguro, muito mais... É um ambiente muito mais controlado, né? Você vai estar sempre com água na cintura. Então, você não precisa ter base nenhuma de outra prancha. Nunca precisa... nunca precisa... que tenha surfado, andar de wake, nada disso. Você pode sair do zero e você vai sair andando pro lado e pro outro, não de kite. Tá, mas você fez wake, não fez? Eu fiz wake depois que eu comecei a andar de kite. Foi o inverso, mas com que intuito? De... Pra manobra? Porque as manobras dessas manobras de piruetas de kite, elas são muito parecidas com o wake, né? Então, eu tinha amigos, eu sempre gostei de wake pela parte do esporte, que eu sempre achei as manobras muito legais. E aí, eu fui me enfiando ali no esporte, conheci uma galera e aí, de repente, a gente foi andar de wake tipo, pela minha base do kite, eu já sabia fazer várias manobras que as pessoas demoram meses pra aprender. Então, eu andei de wake pouquíssimas vezes na minha vida, 50 vezes na minha vida, só que eu consigo fazer já muitas manobras pela base do kite. O kite, se a gente dá uma base impressionante, porque a maioria dos esportes, por exemplo, o surf, você só surfa numa base, né? Você tem o seu pé da frente e o pé de trás. E no kite, não. Você sempre, você anda pros dois lados. Então, quando você for aprender a andar de snowboard, você vai tirar de letra. Se você for andar de wake, você vai tirar de letra. O kite te ensina muito. O kite foi o que eu tinha falado, é um mix de vários esportes num esporte só. Você tem o skate, você tem o surf, porque você também consegue surfar com o kite. Você tem o paraquedismo, porque você tá voando com uma vela como se fosse um paraquedas. Então, você controla, você tem que entender sobre a física do vento. É muito legal. São vários esportes e um esporte só. Além de ser um exercício físico incrível, assim, né? A parte de abdômen, de perna. E não precisa ter força. A parte de abdômen, de perna, é o que pega mais. Muita gente fala, não, eu não tenho força. Mas você não precisa, você não segura na mão, né, o kite. Você usa um cinto, que o kite fica preso no cinto e no trapéz, exatamente. Que você só deixa, você só faz o contrapeso, né? Você só bota o seu corpo para trás. A mão, que todo mundo acha que tem que fazer muita força no braço. E aí, mais uma vez, especialmente, mais mulheres falam isso para os homens. Não, eu não tenho força para segurar o kite. Mas não tem nada a ver, né? Porque a mulher vai botar um kite bem menor do que um homem, porque geralmente as meninas são mais leves. E o kite é só controle, é só baixo controle. Você consegue controlar o kite com um dedo, sem fazer força nenhuma, entendeu? Tá, a gente pensa de forma completamente diferente, né? Já acha que... É, você vê tipo o vento arrastando aquela pessoa, você fala, caraca, tem que ter muita força para segurar aquele negócio ali. Não tem que ter força nenhuma, é só técnica. Só técnica e tecnologia. O equipamento permite isso. Como você disse, aí segurar o equipamento... Pois é, hoje em dia é muito fácil. Você não precisa fazer força, nem vai ser arrastado pelo vento, não vão levar você embora, né? É engraçado. Pois é. É engraçado, porque cada esporte com sua característica. Me diga uma coisa, e quais são os seus planos? O que é que você pensa para o futuro? Qual é a ideia? Ah, eu tenho muitos planos na minha cabeça, sim, mas eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu acho que um... O mais perto da realidade é criar uma escola de kitesurf, com o meu nome, pelo Nordeste, em algum lugar, e junto de um hotel, ou alguma coisa assim. eu ainda não tenho isso na cabeça, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo por alguns anos ainda, mas eu acho que num futuro não tão distante, eu acho que vai ser alguma coisa relacionada a isso. E o lugar é o Nordeste? E o lugar é o Nordeste, com certeza. A nossa meca do kite no Brasil é o Nordeste. Você acha que há reciprocidade dos lugares? Eu diria o seguinte, há uma preocupação, por exemplo, das prefeituras, dos governos, em apoiar ações desse tipo, ou o kite ainda não é tratado? Eu preciso ter uma ideia, eu vou dizer por que eu estou falando isso, porque eu já escutei, uma vez eu escutei de uma autoridade de turismo que o esporte não fomenta o turismo. E aí, assim, mais ou menos que não se desse a dever, que não precisava, não é uma coisa que se precisa trabalhar. Para que eles fazem os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, então? Não, se fosse assim, Pimpa no Rio Grande do Norte não existia por causa do surf, não existia São Miguel de Gostoso por causa do kite, você não tinha nenhuma estação de esqui no mundo, Havaí não existia, você não tinha nada disso, pelo contrário, eu acho que o esporte é um, talvez seja uma grande ferramenta de fomento do turismo. Enfim, você tem 500 coisas acontecendo, são os ralis, são as trilhas, a bicicleta, que hoje é uma doença também, é um troço grande. E tem gente circulando o mundo inteiro para pedalar, não interessa, se foi uma pessoa para tal lugar e aquela pessoa, ela chegou lá, consumiu num restaurante, um pernoite, enfim, fez as coisas no lugar, então aquilo ali já é turismo. Você acha que há esse retorno, essa reciprocidade? Eu estou perguntando, já que você falou na ideia de um dia criar uma escola, enfim. Eu não acho não, eu tenho certeza, eu fui a São Miguel do Gostoso a primeira vez em, sei lá, 2005, e a gente ficava numa pousadinha de nada, eu fiquei muitos anos sem ir, acho que 2008 foi a última vez que eu fui, agora eu voltei ano passado, e você tem umas pousadas incríveis, uma do lado da outra, tudo na frente da praia, e é tudo pousada de velejador, todas, você não encontra uma pousada que não seja direcionada para o kite, que não tenha lá a galera que está velejando, que não tenha um clube de kite, que a galera veleja na frente, até porque você vê assim, vou dar uma comparação com Geri, Geri é um dos poucos lugares no Nordeste ali que ela fica atrás de uma ponta, que ela fica protegida pelo vento, se Geri não tivesse aquela ponta ali e ela fosse exposta que nem São Miguel é, que nem o Prea é, nunca existiria, Geri nunca seria Geri turístico do jeito que ela é, porque o vento não atrai o turismo normal, que são, o que eu digo, são as pessoas que vão à praia para pegar banho de sol, exatamente, então, o Nordeste a gente tem áreas incríveis para andar de kite, vento pra cacete, que são as pessoas que vão passar o final de semana só mergulhando e tomando banho de sol, elas não querem, então o que a gente tem? A gente tem um lugar perfeito para andar de kite, venta todo dia, você não precisa nunca olhar a previsão do vento, você sabe que o vento está todo santo dia e tem um hotel atrás do outro e tipo, você vê centenas de kite velejando e isso é só devido ao kite. E as cidades estão arrumadinhas, estão tudo limpinho, sinalizado, aí onde é que... porque no esporte, no caso do esporte, você vê, isso parte sempre da iniciativa privada, né, lógico, é sempre assim, mas às vezes os municípios não acompanham. É, então, o que eu acho muito legal, assim, que você vê o crescimento, né, todo mundo quer aproveitar, é aquela caraca, o kite está crescendo muito aqui, vou comprar esse terreno para fazer uma pousada para vender mais caro, depois, e a coisa vai meio que crescendo, especialmente no Brasil, vai crescendo meio descontrolado, né, e aí é muito importante que as autoridades entrem, né, nessa, nessa, nessa iniciativa das pessoas para tentar organizar, né, porque senão, depois é terra de ninguém. É, é fato. Fora dos, fora dos ventos, qual é o esporte que você gosta? Cara, esse ano eu comecei a jogar golfe. É engraçado, o golfe, o golfe tem uma coisa interessante, que as pessoas, eu acho que não, talvez não consigam, captar, eu tive um, há muitos anos atrás, eu tive um programa de esporte na TV e comecei a aprender um pouquinho de cada coisa, e o golfe é pura estratégia, né, o golfe você tem que, quer dizer, eu comecei a aprender um pouquinho das nuances, das características de cada esporte, às vezes a gente não acha a menor graça, mas para quem está ali, o cara tendo que avaliar onde ele tem que colocar a bola, a condição do vento, a situação, o impacto, o taco, a pancada, é completamente diferente. É muito legal. a concentração deve ser uma maravilha. É, maravilhoso, eu, por exemplo, eu não entendo nada sobre futebol americano, mas eu tenho uns amigos meus que adoram, mas eu não gosto porque eu não entendo nada das regras, e a mesma coisa acontecia com o golfe, eu olhava na TV e falava, nossa, isso é muito chato, mas quando você vai lá praticar e você entende o esporte, o que as pessoas estão fazendo ali e porquê, é muito interessante. E para mim, o golfe, ele está me ensinando muito sobre a parte de concentração e de... Ah, eu acho que ele te ensina muito na vida, assim, né, porque quando você dá uma bola errada, não adianta você ficar se lamentando por ela, você tem que fazer melhor na próxima bola. Isso é característico do esporte, é para frente, não dá, não volta, não vem replay. O que eu acho muito legal do golfe também é a dinâmica, porque todos os esportes que eu fiz até hoje, o kite, tênis, qualquer outra coisa, futebol, tudo tem uma dinâmica, você está se movimentando, futebol, você está correndo lá com o cara do teu lado te dando cotovelada, aí a bola vem voando, aí você tem que cabecear e tudo mais, o surf, a onda está vindo, o golfe, a bola está parada no mesmo lugar, aí você vai, você ajeita, você ajeita lá 20 minutos, aí quando você vai bater na bola, você bate na bola tudo errado. Meu camarada, já se passaram uns 60 minutos de conversa, passou relativamente rápido, eu queria agradecer pela participação, pela presença aqui, foi bacana, acho que as pessoas vão... Obrigado a você pelo convite. É, não, foi muito legal, e enfim, será convidado outras vezes, vamos falar sempre aqui sobre tudo que é interessante, o que as pessoas querem saber, 93,5 FM, Rádio Jovem Pan News Natal, uma empresa do sistema Tribuna de Comunicação, até breve, valeu, Reino Romeu, abraço, obrigado amigo. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.